Eu saí daqui do sul, foi lá encontrar uma americana Eu saí daqui do sul, vai encontrar uma americana Chegando lá eu encontrei uma bela menina bacana Com sorriso encantador, eu fiquei enfeitiçado Uma loucura eu fui perceber que eu estava apaixonado Essa menina me fascina, gostei do jeitinho dela Saiu uma capa de revista, já tudo tá ficando com ela Nossa pequena decisão, meu Deus me dá uma ideia Se eu volto lá pro sul, se eu volto lá pro sul Se eu volto lá pro sul, se eu volto lá pro sul Se eu volto lá pro sul, se eu volto lá pro sul Eu saí daqui do sul, vai encontrar uma americana Chegando lá eu encontrei uma bela menina bacana Com sorriso encantador, eu fiquei enfeitiçado Logo eu fui perceber que eu estava apaixonado Essa menina me fascina, gostei do jeitinho dela Saiu uma capa de revista, já tudo tá ficando com ela Mas uma pequena decisão, meu Deus me dá uma ideia Se eu volto lá pro sul, se eu volto lá pro sul Se eu volto lá pro sul, se eu volto lá pro sul Ela me dizia lá pro sul, se eu volto lá pro sul Ela me dizia lá pro sul, se eu volto lá pro sul Lê 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 l Obrigado.